No ginásio em Clevelândia, gol só no segundo tempo. No passe de Dieguinho, Felipe Otto fez Mariópolis 1x0. O Moarama empatou quando o goleiro Henrique deu rebote e Vini deixou tudo igual, 1x1. Na saída errada do Mariópolis, Vini tocou para Eric fazer o Moarama 2x1. Mas nos minutos finais, com o goleiro linha, Humberto empatou. Mariópolis e o Moarama 2x2. Foi o primeiro ponto da Ema na competição. Música